Um dia eu estava no culto, eu disse, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Macabeus. Aí os crentes tudo dizem, tchá, 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 tchá. E eu deixei, eu disse, pode rir. E eu fiquei em pé. E aí pronto, aí uns olhavam, meu Deus, pastor Aziel, é no Velho, é no Novo Testamento. Eu disse, na nossa não tem.